Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Henrique. Hoje mais um vídeo aqui para a galera que está acompanhando a gente desde o comecinho do canal. Um assunto bem polêmico, assim como vários vídeos que a gente traz aqui para vocês. Então vamos lá. Vocação para o sacerdócio na Umbanda. Lembrando que um ponto muito importante que precisa ficar claro é que sacerdócio tem a ver com missão. É chamado, é aquilo que vem de dentro, que vem da alma. Então não adianta a pessoa querer ter a ideia de vou virar pai de santo. Ah, meu sonho é virar mãe de santo. E não conseguir correlacionar que ela vai ter que abrir uma casa, que ela vai ter que administrar um terreiro e a vida das pessoas. Não pense que você vai ser pai de santo e ficar encostado na casa de alguém sendo assistente do pai de santo principal, não. Quando você pensa que vai abrir um terreiro, quando você pensa que vai virar pai ou mãe de santo, você vai abrir um terreiro. Não adianta você chegar nesse cargo máximo dentro ali da Umbanda e pensar que você não vai ter que abrir o terreiro. O chamado vai te trazer essa responsabilidade. Então esse é um ponto de cara que precisa ser dito. Segundo, é entender o que é vocação. Então a vocação é uma inclinação, uma tendência que leva o indivíduo a exercer uma determinada missão ou carreira. Na sequência, o que é o sacerdote? Então o sacerdote é uma autoridade religiosa habilitada para dirigir rituais sagrados de uma religião em particular. No caso, a gente está falando aqui da Umbanda, mas existem várias religiões que têm seus sacerdotes que respondem de uma forma bem específica e bem diferente. Então na Umbanda, tem um monte de gente que acredita que não, que na Umbanda não existe esse negócio de sacerdotes, mas não. Isso é uma coisa importante. É um chamado. Então a responsabilidade de abrir um terreiro é imensa. O novo pai de santo é responsável por toda uma corrente de médiums que trazem seus próprios problemas. Vou parar aqui nessa parte para falar, para dar um adendo. Às vezes uma pessoa mal consegue cuidar de uma planta, cuidar de um bichano. Ela mal consegue administrar a vida dela ou lidar com a própria mediunidade. Aí ela quer decidir que ela quer ser pai de santo ou mãe de santo. Então, meu, isso é uma coisa muito séria, mas muito séria mesmo. Então, além de a gente cuidar de pessoas que têm seus próprios problemas, existe ainda uma falange gigantesca de desencarnados que vão trabalhar nesse espaço junto com você. Além disso, é o responsável, o sacerdote, o pai de santo, é responsável por fazer assentamentos, rituais, consagrações próprias que tem ali dentro do seu terreiro e de outras pessoas que vão buscar ele. Tem que ser também um exemplo vivo dos seus próprios ensinamentos espirituais. Então, isso é uma coisa muito importante para se levar em consideração. Existem sacerdotes na Umbanda? Claro que existe, de monte, gente boa, gente capaz, gente forte, mas também tem umas pessoas que não sabem o que estão fazendo. Então, a figura do pai pequeno e da mãe pequeno dentro do terreiro são para auxiliar o chefe do terreiro, nunca para substituí-lo. Em muitos casos, os mesmos estão sendo preparados para abrir o seu próprio terreiro. Mas quem define isso é a espiritualidade e nunca o próprio médio. Sacerdócio, como eu já falei, é missão, é chamado. Outra coisa importante que eu quero aproveitar para falar é sobre curso de sacerdócio umbandista. Então, tem muito isso hoje em dia que as pessoas estão buscando como um comércio. Antigamente, quem virava pai e mãe de santo era aquele que vivia no terreiro 24 horas por dia e tinha sua missão. Aí ele virava pai pequeno, virava pai grande e abria sua própria casa. Hoje em dia, não. Você tem aí cursos para a pessoa virar sacerdote, virar mãe de santo e pai de santo. Embora, tem alguns adendos que eu preciso colocar. Então, vou falar aqui o que eu preparei aqui no texto. Um curso pode te trazer um embasamento técnico e teórico, porém, jamais, jamais te dará experiência de lidar com situações de terreiro. Esses cursos aí levam uma média de dois anos e ainda vou adiante, expandindo o raciocínio com uma pergunta. Seu guia tem missão de abrir terreiro? Ou esse é você querendo ser diferente dos outros? Ou alguém olhou para você e disse, nossa, você tem missão para abrir uma casa de axé. Então, é essa a grande questão em relação ao curso. Todo mundo pode fazer um curso de sacerdócio para poder evoluir, para poder aprender, mas isso não significa que a pessoa saia de lá sendo pai de santo ou mãe de santo. A gente ainda tem iniciações e outras coisas que eu vou falar um pouco mais na frente. Então, não é assim que funciona. Em um curso, você não recebe iniciações que te dão um axé espiritual para assumir tal função. Tirando a ideia do curso, tem aqueles que o marido ou a esposa é pai de santo, aí decide que o cônjuge vai virar pai de santo do templo também. Aí pronto. Às vezes a pessoa nem tem essa missão, mas começa a achar que tem, porque acabou virando mãe de santo e vai acabar tendo que abrir seu próprio terreiro. Então, aí a pessoa depois fica perdida, sem saber o que vai fazer na vida. Tomemos como exemplo a formação de padres, pastores de igrejas reformadas, ou ministros de igrejas orientais. O seminário leva mais de cinco anos e exige que o postulante passe por uma avaliação, ou seja, que ele seja aprovado com o seu chamado e depois ele é dirigido para um seminário, onde será conduzido pela espiritualidade e preparando por homens e mulheres para passarem pela mesma fase. Em outros exemplos, falando de linhas africanas, os devotos que iniciam o caminho sacerdotal são testados também. E ao final do ciclo, apresentados à comunidade como formados. Existem confirmações? Aqui vai uma grande pergunta. Existem confirmações para saber se a pessoa tem missão sacerdotal? Claro que tem. O guia-chefe da casa que o mesmo frequenta há anos, falando para todos que o aprendiz um dia terá seu próprio terreiro, ou que já chegou o momento de preparação. Então já chegou o momento de preparação, ou seja, vai ter que passar ainda por todas as iniciações que o cargo necessita. No jogo de búzios, seus orixás mostrando para o pai de santo que está jogando, que o devoto tem essa vocação. Então o próprio orixá da pessoa vai falar. Uma outra coisa que confirma isso, os guias da pessoa mostrando e provando que seu médium tem o caminho espiritual. Então os guias vão lá e falam para o pai de santo na casa que o médium ali está pronto, que o médium precisa se preparar para poder fazer aquilo. Então isso é muito sério. E geralmente todas essas formas que eu citei juntas confirmam isso. Às vezes a pessoa tem a confirmação no bus, tem a confirmação do guia-chefe da casa, tem a confirmação dos seus próprios guias. É assim que as pessoas têm esse tipo de confirmação. E sem contar a linhagem sanguínea. Ou seja, se você é filho de algum sacerdote, ou neto, sua avó, seu avô, alguém é sacerdote na sua linhagem sanguínea, aí você tem uma pretensão ou uma premissão para poder abrir um terreiro. Alguns antigos acreditam que se você não tem na sua linhagem sanguínea um axé de sacerdote, você não tem missão para isso. Vejamos como foi dada a fundação das sete tendas originais de Umbanda, que teve seus dirigentes escolhidos pelo próprio caboclo das sete engrosilhadas. Logo, é assim que se deve proceder como um sacerdócio. Usar uma roupa pomposa, aumentar o tom de voz, falar mais grosso, possuir um símbolo, um chapéuzinho ou um diploma de parede não te transforma no sacerdote. Muito menos querer ser um. Você tem que ter o chamado. Esse será muito claro na sua vida, através das experiências mediúnicas e de atendimento. Outra coisa estranha é ver médium que mal incorpora e nunca deram atendimento ou deram poucos atendimentos e estão cheios de dúvidas entrando para cursos e se formando como sacerdotes. Podemos notar a qualidade de sacerdote sendo feito. Um pai de santo sem contato com as dificuldades dos consulentes, com a experiência das entidades, com a humildade em reconhecer que não se pode ajudar todo mundo. Não há forma mágica que seja mais poderosa e de moral mais elevada. Esses casos geram várias casas supostamente umbandistas, cheias de inexperiência, inaptidão, inclusive obsessores espirituais. Podemos notar pela fragilidade de sua corrente, pelo sofrimento passado pela corrente mediúnica, sendo atacada constantemente por uma certa instabilidade, sem contar que várias casas que acabam fechando. Mas aí não adianta querer culpar os médios, querer culpar as outras pessoas. Possivelmente foi também porque a própria pessoa não tinha essa missão para poder seguir esse caminho. O estudo é fundamental em todas as áreas. Porém, não adianta se dizer sacerdote sendo que a espiritualidade não o autorgou você para isso. creio que a posição é muito complicada e sempre será alvo de admiradores e de desconfiança. Mas ser pai de santo, babá, ayala, sacerdote, é mais que satisfazer a egolatria e é preciso ter comprometimento. Lembre-se que estamos lidando com o espiritual do ser humano e isso é o mais importante. É certo que tem muitas pessoas preparadas com a missão para exercer tal função, mas tem uma galera que está chegando de ônibus atrasado e querendo ir na janelinha e dando tchau e é esse o grande recado que eu preparei todo esse texto, esse áudio, esse vídeo para a gente poder abrir os olhos e ver que o mundo é muito mais complicado do que a gente está imaginando ou do que a gente sonha. Então é isso, beijos de axé para todo mundo.